Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Bianca Carvalho e estou muito feliz por ter essa oportunidade de chegar um pouquinho mais perto de vocês. Mesmo que seja a distância através desse meio de comunicação. Hoje nós iremos descobrir as relações de causa e consequência através das atitudes de uma fadinha muito esperta. Então, vamos lá? Pessoal, vocês saberiam me dizer por que eu estou usando essa saia azul céu, esse chapéu rosa cheio de estrelas douradas? É porque eu irei contar para vocês um pedacinho de uma historinha muito linda que eu tenho um carinho todo especial. Adoro contá-la para os meus alunos. O nome dela é A Fada que Tinha Ideias, da autora Fernanda Lopes de Almeida. Clara Luz era uma fadinha de mais ou menos dez anos de idade que vivia lá no céu com a senhora fada, sua mãe. Elas viveriam muito bem se não fosse por um detalhe. Clara Luz não queria aprender a fazer mágicas pelo livro das fadas. Ela queria inventar suas próprias mágicas. Mas minha filha, toda fada sempre aprende pelo livro das fadas, porque só você não quer aprender, dizia a fada mãe. Mamãe, não é preguiça não, mamãe. É que eu não gosto de mundo parado. Minha filha, todas as fadas sempre aprendem pelo livro das fadas, porque só você não quer aprender, dizia a fada mãe. Não é preguiça não, mamãe. É que eu não gosto de mundo parado. Quando alguém inventa alguma coisa, o mundo anda. A senhora nunca reparou? Não, dizia a fada mãe. Já a Clara Luz dizia assim, pois repare só, mamãe. Agora vamos juntos observar esse trecho da história. Clara Luz era uma fada de seus dez anos de idade, mais ou menos, que morava lá no céu com a senhora fada, sua mãe. Viveriam muito bem se não fosse por uma coisa. Clara Luz não queria aprender a fazer mágicas pelo livro das fadas. Ela queria inventar suas próprias mágicas. Mas minha filha, todas as fadas sempre aprenderam por este livro, dizia a fada mãe, porque só você não quer aprender. Não é preguiça não, mamãe. É que eu não gosto de mundo parado. Mundo parado? É! É que quando alguém inventa alguma coisa, o mundo anda. Quando ninguém inventa nada, o mundo fica parado. Nunca reparou? Não! Pois repare só. Agora, pessoal, vamos juntos observar esse trecho da história para entender melhor a relação de causa nesse texto. Vamos lá? Por que Clara Luz não queria aprender a fazer mágicas pelo livro das fadas? Hum, hum, por que será? Por qual motivo? Vamos pensar? Vamos pensar no trecho da história? Hum, hum, eu acho que alguém aí de casa acertou. É isso mesmo, porque ela queria aprender a fazer as suas próprias mágicas. Então, pessoal, vamos continuar essa divertida história? Algum tempo depois, Clara Luz vivia fazendo experiências com a sua varinha mágica dentro de casa. Tudo na casinha delas era de prata, inclusive o bule, que também era de prata. Ela olhava para o bule e pensava, hum, tem bico? Dá um bom passarinho. E, plim, fazia uma mágica no bule. Transformava o bule em um pássaro com três asas, sendo que duas novas asas e a abinha que já existia. E a fada mãe entrava na sala e levava um susto danado. Mas, Clara Luz, que bicho esquisito é esse? Ah, mamãe, é o bule que eu transformei em um pássaro com três asas. Mas, minha filha, e agora? Onde eu irei coar o pó da meia-noite para fazer o nosso café? E que ideia foi essa? Coitado, transforma um bule em um pássaro com três asas. Põe ao menos duas asas nele. Mas, mamãe, ele gosta de ter três asas. O passarinho furioso entrava na conversa. Não gosto não, senhora. E trate de consertar já. Clara Luz bem que tentou. Plim, nada aconteceu. Plim, plim, nadinha. Então, quem teve que consertar a mágica da Clara Luz foi a fada mãe, que num único plim, tum, transformou o bule esquisito de três asas em um passarinho de apenas duas asas. Ele agradecia bastante. Se não fosse a senhora, eu não sei como seria. Essa sua filha é muito intrometida. E saía pela janela resmungando. Inventar que eu gosto de ter três asas. Mas essas eram as ideias menores de Clara Luz. Havia outras bem maiores. Então, pessoal, vocês gostaram desse trecho da história? Vocês lembram que no trecho anterior, através das perguntas por quê, por qual motivo, nós entendemos qual era a relação de causa naquele trecho. Por que a fadinha Clara Luz não queria aprender a fazer mágicas pelo livro das fadas? Porque ela queria inventar as suas próprias mágicas. Essa era a causa. Agora, nós vamos retomar um outro trecho e nesse outro trecho nós vamos entender a relação de consequência. Vamos juntos? Vamos lá? Então, observem aqui, por favor. Quando a fadinha Clara Luz resolveu fazer mágica sem estudar pelo livro das fadas, colocando a sua imaginação e criatividade nas suas próprias mágicas, qual foi o resultado? Qual foi a consequência disso? Vamos voltar à história e vamos observar com calma. O que a Clara Luz fez com o bule de prata? Ela transformou o bule de prata em um pássaro esquisito com um bico e três asas. Isso, pessoal! Essa foi a consequência. Ela fez uma mágica sem ter estudado, sem ter obedecido a mãe, a fada mãe, e acabou fazendo uma mágica em que o pássaro não ficou satisfeito e a mamãe dela também não ficou satisfeita. A mamãe ficou sem um bule para coar o pó da meia-noite e fazer o café e o pássaro ficou muito triste e também aborrecido porque se transformou em um bicho esquisito com três asas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela foi planejada para vocês com muito carinho porque eu estou com muitas saudades de ter contato com vocês, com os meus alunos. Tá bom? Então, pessoal, para vocês vai o meu abraço virtual cheio de carinho e saudades. Espero que vocês acompanhem as próximas aulas. Muitos beijinhos com carinho e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!